Música Inovador e moderno, integração entre empresas e alunos. Conheça agora o novo Espaço E3. Música Situado no Barward, a inauguração do Espaço Estágio Emprego, o E3, contou com a presença da criadora do projeto, Solange Calvano, que explicou um pouco sobre a ideia. Nós observamos que as empresas também queriam vir para a universidade. Elas queriam estar aqui divulgando seus programas de treinismo, seus programas de estágios, as suas vagas. E há uma necessidade muito grande de colocação imediata. Todo mundo precisa do candidato ser colocado nas empresas rapidamente. Tanto o candidato quer, como as empresas também precisam. Então, a gente vendo esses dois lados, havia uma oportunidade entre os dois, nós resolvemos, então, criar esse projeto, que é o Espaço Estágio Emprego, com o objetivo de fazer a integração entre a universidade e as empresas. Com o objetivo de criar uma interação e a proximidade da empresa com o aluno, fazendo com que tenha oportunidade no mercado, ouvimos as opiniões do professor e aluno de Relações Internacionais sobre o E3. O Espaço E3 foi inaugurado e eu vou conversar aqui com a Raíssa, que é aluna. Fala para a gente, Raíssa, qual a sua expectativa em relação ao espaço? Eu acho que o espaço vai ser muito importante para ajudar os alunos a se serem no mercado de trabalho, porque vai servir como uma complementação para a teoria que a gente tem em sala de aula e vai ser bem legal poder estar participando. Você já pretende entrar na seleção, já está querendo mandar fazer o currículo aqui com o pessoal? Com certeza. É o coordenador Carlos, coordenador do curso de Relações Internacionais. O que você está achando dessa nova ideia bem bacana da faculdade? O que você achou dessa iniciativa? É mais uma iniciativa que reflete o caráter da empregabilidade dos nossos cursos. Sem dúvida alguma, a instituição se firma cada vez mais com o ensino voltado para a qualificação para o mercado de trabalho. E é uma prática comum e importante aproximar esses atores, a empresa do aluno. Então, estão todos de parabéns, sem dúvida. Os alunos com certeza estão super animados, os alunos de RI também? Certamente, certamente todos estarão presentes. Entre alunos e convidados, o evento também teve a participação de empresários. Tais empresas estarão locadas no E3, como é o caso de Sérgio Andrade, gerente geral da Wikibold no Rio de Janeiro. Ele comenta essa parceria. As empresas hoje procuram jovens que estão cursando uma universidade e a Estácio veio acalhar. E o importante é assim, a empresa necessita de jovens que tenham talento, que tenham vontade de trabalhar e que estejam se reciclando cada dia que passa para poder entrar nesse mercado competitivo. E a Wikibold, sendo uma empresa de ponta, como é a Universidade de Estácio, o que nós fizemos? Uma parceria onde a gente vai buscar esse jovem talento para ser um grande profissional no futuro. As expectativas são grandes. O E3 atenderá a alunos e ex-alunos da Estácio, tendo a cada semana uma empresa diferente locada no espaço. A gente está muito empolgado com esse projeto, porque é um projeto que já vem, a Estácio já vem fazendo ele em mais, já tem mais de 20 unidades, ele já funcionando, né? Foi o primeiro aqui na Barra, é o primeiro na Barra, né? O projeto está muito ligado à missão da Estácio, né? A missão da Estácio de transformar esse aluno que entra e que ele sai daqui, que saia diferente da forma que ele entrou. Dentro desse processo de transformação, um ponto que é super importante na nossa visão é empregabilidade, né? E dentro dessa empregabilidade, né? É fundamental estar preparando esse aluno para ter uma capacitação para estar podendo assumir empregos ou estágios externos, né? E a gente tem que estar participando disso ao longo do processo dele pedagógico estudantil, né? O projeto é 3, é um espaço de estágios e empregos. Acho que é uma iniciativa muito positiva da empresa, porque começa a pensar no aluno de uma forma mais profissional, né? Colocar o aluno não só dentro de um espaço acadêmico, mas preparar ele para o mercado de trabalho. Acho que a função do espaço E3 é essa, é agradar, é acariciar o aluno, né? Que ele tenha uma oportunidade de concluir a faculdade dele com um emprego, com estágio, com experiência, com maturidade. E para aluno que estiver se perguntando como proceder, fica a dica do Sérgio. O aluno pode vir aqui no espaço de emprego, pode entrar no site, né? Pode entrar em contato com as nossas salas de matrícula, não necessariamente aqui, mas pode ir em qualquer campus nosso, buscar informações nas salas de matrícula e lá eles vão direcionar todo o processo, né? É um processo, mas é simples, é tranquilo e ele, obviamente, fisicamente vai ter que vir aqui para fazer o trabalho, para estar fazendo todo esse acompanhamento. O grande Rogério Flauzino acabou de fazer um showzaço aqui no Palco Mundo. E aí, superou suas expectativas? Superou minhas expectativas muito, mas muito, muito, muito. A gente conversou aqui no primeiro dia, lembra? E eu, bom, a gente estava há uma semana do show e eu estava com uma tensão muito grande e agora que passou, eu estou assim, sem palavras, eu estou tão feliz, emocionado com tudo que aconteceu, com estar aqui, por ter, agora, poder dizer que eu já toquei no Rock in Rio. E animou muito a galera, né? Pô, o que é isso, cara? A galera, a galera é uma sacanagem, a galera até acertar música de repertório, antes de tocar música, ninguém se começava, não é 10 pessoas, não, 20 mil começam a cantar música, antes da gente começar a tocar, como é que eles sabem isso? Sabe assim, aconteceram coisas assim, incríveis, foi uma hora que durou uma eternidade, eu me sentia assim, nas nuvens, assim, literalmente, falando assim, cara, eu estou no céu, sabe? Foi muito legal. Obrigado, Rock in Rio! Você não está sabendo, não, agora é recada, marcar tudo o seu galho. É louco. A macacada é unida Rapaziada, seu bando, chegando, rodando na pista Pista, brother A macacada é unida Galera, pelejando, sonho, procurando uma saída Só na saída Você não está sabendo, não Agora é lei E é uma macacada indignada Lá, 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 lá E aí E aí A